E aí galera, vou filmar um pouquinho aqui de Purmamarca na Argentina. Chegamos aqui hoje, vamos só dormir aqui uma noite e já está acelerando para San Pedro de Atacama. Aqui é muito conhecido pelas montanhas, vulcão, sei lá o que é isso. Elas são todas coloridas, acabando de subir ali nas montanhas ali e é muito top, muito bonito, muito legal, Carla, muito doido. É uma cidade bem pequena, não sei falar quantos habitantes, mas tem até polícia, o negócio é chique. Muito legal. Boa noite. Aqui tem uma pracinha, artesanato aqui da região. Boa noite. 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 Muito melhor. Olha o telhado. Olha o telhado que negócio bacana. Aqui já não pode andar de moto, mas chegando aqui subiu, o policial já deu o grito. Aqui já não pode andar de moto, mas não pode andar de moto, mas não pode andar de moto. Aqui já não pode andar de moto. Não é muito diferente de carne de vaca não, parece mais uma carne de panela. Esquisita, mas o gosto não é diferente não, parece ser uma igrejinha. Tem um hostel ali, tem muito hostel aqui. Nós na pressa chegou, já pegou um, acho que nós pegamos o pior que tinha aqui. Mas tem hostel bom. É isso aí galera, só mostrar um pouquinho da nossa viagem. Um abraço para vocês, tudo de bom e fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.